Finalzão de semana está chegando e tem eventos muito legais voltados à área do turismo, da cultura na nossa região. Já coloca as imagens para você que nos acompanha, atenção! Você que gosta de caminhar, viver momentos únicos, com belas paisagens, acontece neste final de semana a Caminhada do Perdão de Assis. É a 16ª edição do evento que integra o calendário de rotas 2023 do Caminhos Peregrinos. E essa peregrinação, ela acontece no fim de semana. Momentos únicos, né, pessoal? De reflexão, de oração, superação e uma oportunidade para você conhecer essas lindíssimas paisagens que tem na nossa região, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E ainda dá tempo, hein, de você participar. Quem vai falar com a gente aqui no JA23 é o Marco Marques, que é organizador e participa no JA23 e dá todos os detalhes. Bem-vindo, Marco! Olá, Samuel! Tudo bem? Estamos aqui hoje para dar o aviso e aí a última chamada da Caminhada do Perdão de Assis. Em sua 16ª edição, estamos aqui para convidar a todos que gostam de caminhar, que gostam de peregrinar, para estar junto a essa peregrinação. Ela parte ali do mosteiro de Claraval, explorando um pouco daquela história ali dos monges cirstecienses e caminhamos 12 quilômetros em um trajeto muito especial, que é o caminho da Porteira da Pedra. Chegando à Porteira da Pedra, temos uma estrutura que pode nos acolher, que podemos tomar um lanche em segurança, em conforto. E logo caminhamos mais 12 quilômetros em cima do cume do morro, com uma vista maravilhosa ali de ambos os lados. Logo após a descida da Serra, nós chegamos na Cruz de Ferro, que é um marco do turismo da nossa região também, seja ele um turismo religioso ou não. Dá um momento ali para parar, tirar uma foto ao lado da Cruz de Ferro, que fica ao lado da rodovia que liga Franca à usina de Mascarenhas. Muito bonita, por sinal. E à noite temos ainda um tom especial ali naquela cruz. Ela é iluminada, então dá para se ter uma vista muito bela ali daquela região da represa, que é muito bonita por si só. Logo após passar pela Cruz de Ferro, chegamos à Capela São Francisco de Assis, onde temos um lanche mais reforçado, à base de proteína e carboidrato, e onde temos também a Missa Campal, que finaliza o evento. Finalizada a missa, embarcamos nos ônibus e retornamos à Clara Val e Franca, em segurança. Fica aí o convite para todos aqueles que gostam de peregrinar. Caso queiram saber mais informações, podem entrar em contato pelo nosso telefone 16992820293. Muito obrigado. Valeu, Marco. É claro, dá tempo de você participar também deste evento que é muito bacana. Já participei e é muito legal. Obrigado. Obrigado.